Fala pessoal, fiquem entre nós começando. Hoje eu vim aqui na cidade do Samba, que já que eles retomaram aí aos poucos, né, estão retomando aí aos poucos os preparativos para o próximo carnaval. Eu quero saber o que está rolando, né, como é que isso tudo está acontecendo e nada melhor do que ir direto lá na Campiã. Então vamos comigo no Barracão da Viradoura. Estou entrando aqui no Barracão agora para gravar e claro, seguindo aí todas as recomendações, todos os protocolos de segurança que a escola adotou, né, uso da máscara, uso do álcool gel, medir a temperatura e também para circular aqui pelo Barracão, o uso do capacete. Olá, boa tarde, obrigada. Sala nova, tudo lindo. Eu agora estou aqui sem o capacete porque a gente está aqui nessa parte mais administrativa, digamos assim, mas lá embaixo para poder circular tem que andar com o capacete, distanciamento e tudo mais. Como é que foi essa retomada? O que vocês estão fazendo? Vocês diminuíram a quantidade de funcionários? Ou está fazendo escala? Como é que está sendo isso? Então, a gente está trabalhando com todos os cuidados, né. É claro que é uma produção normal, hoje a gente teria 100% do nosso quadro de funcionários, a gente está praticamente com 20% e com todos os cuidados, como a indústria funciona hoje. É com máscara, distanciamento. É, graças a Deus a gente pôde retornar aos trabalhos, nosso pensamento era os profissionais que fabricam sonhos das escolas, né, e que estavam precisando voltar aos trabalhos, né. A gente está na parte desses montes de alegorias, né, já iniciamos o processo de ferragem de uma das alegorias e estamos agora tocando na produção das fantasias. Vocês já estão com algumas coisas adiantadas, né. O que vocês estavam fazendo antes de retomar? Então, a Viradora iniciou o processo de confeição das fantasias em outubro e com a intercessão da Cidade Samba, a gente levou todo o nosso material para continuar a produzir o protótipo no ateliê da Alessandra Reis, que é o ateliê que administra todas as fantasias da escola. Então, nesses meses, finais de 2020, a gente conseguiu executar, tirar do papel todas as fantasias, né, de alas e alegorias. Agora, vamos lá, dá uma volta, vocês me mostraram um pouquinho do que vocês já estão preparando, do que vocês já estão aprontando aí. Vamos lá. Então, a gente vê aqui, né, que tem bem menos gente trabalhando do que estaria no marco. Calma, silêncio, bem tranquilo. Como é que vai ser esse, como é que está sendo esse planejamento agora, trabalhando com menos gente por conta desses protocolos? Vai dar tempo de fazer tudo? O que vai ser? Bom, a gente está com a equipe reduzida por conta dos protocolos de segurança sanitárias, mas a gente teve mais tempo para fazer esse carnaval. São dois anos, então a gente está desde outubro já com a equipe trabalhando, fazendo o protótipo. E a gente pôde se planejar muito bem, organizar o nosso mocharifado, reciclar o máximo que a gente tinha de tecidos, até porque o mercado está difícil, então a gente pôde fazer esse trabalho de reciclagem e conseguir fazer as fantasias à altura de um grande espetáculo. E assim, o Viradouro tem fama, né, de que é uma escola rica, vem com muito luxo, está sempre tudo adiantado, muito ouro. Como é que vocês lidam com isso? Tem essa pressão também? Claro, Fernando. A gente já trabalhou no acesso, né, já fomos campeões no acesso, com toda a dificuldade. Então, o que rege aqui na Viradouro é o planejamento. A escola organiza muito todos os espaços do carnaval, conversa com os colaboradores. Então, essa antecipação faz com que a escola consiga colocar todos os sonhos dela na avenida, né, e os nossos também. Então, é... a gente sempre tem um teto de limite de gastos, então o planejamento é que rege... Ou seja, não é sair gastando assim, loucamente, né? Não, não existe isso. A gente entra no mocharifado, a gente... Esse ano mesmo, pelas dificuldades de material no mercado, a gente praticamente zerou o mocharifado a Viradouro. Então, é... o planejamento é que conta aqui. Tem que o pessoal de casa ficar curioso, mas a gente não pode mostrar muita coisa ainda, né? Mas, assim, vocês já estão fazendo aí todas as estruturas, os carros alegóricos. Vocês conseguiram aproveitar muita coisa dos últimos carnavais ou teve que refazer tudo mesmo? Não, bastante. Eu acho que a realidade hoje, por conta da pandemia, a gente readecou também o projeto. Alguma coisa de espelho do ano passado a gente vai reaproveitar, torres, estrutura dos carros, realocar, né? Redesenhar em cima do que a gente tinha, porque o valor da matéria-prima triplicou. Então, vai ser a realidade, com certeza, de todas as duas escolas. Mas vai ficar bonito. Então, além de mudar a sala dos carnavalescos do primeiro andar lá para o terceiro, a escola fez aqui esse espaço de ensaio, né? O que vai rolar por aqui? Então, a Viradouro preparou esse espaço para dar um conforto maior para os nossos casais, né? E os nossos coreógrafos de comissão de frente. É um espaço muito bem planejado, porque ele tem a largura exata da Sapucaí. Tem um espelho que dá para refletir o passo deles, né? E essa barra de alongamento. Então, um espaço realmente muito bem projetado, para que eles possam ter esse conforto para a dinâmica do trabalho deles. Meninos, obrigado aí por esse tour aí que vocês já fizeram aqui com a gente, por mostrar todo esse trabalho de vocês. Queria agradecer mais uma vez vocês estarem aqui no Mais Carnaval com a gente. E desejar muito sucesso para o próximo carnaval de vocês. Nossa, a gente que agradece. Somos fãs do trabalho de vocês. Parabéns pelo trabalho. E a casa está sempre aberta para vocês. E aí, gente? Vocês gostaram do vídeo? Eu adorei aqui o passeio. Muito legal ver aí como é que está tudo voltando a funcionar, depois dessa pandemia. E que está tudo fluindo aí para o Carnaval 2022. Então, não deixem de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Também quero lembrar vocês que vocês podem ser membros aqui do canal. Só clicar aqui no Seja Membro, para ter algumas vantagens exclusivas. E, claro, ajudar a gente a continuar produzindo os vídeos. Ou então, você também pode ajudar a gente através do Pix. A chave está aqui nos comentários. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Eu não é personalizado, não. O deles é, ó. O deles é chique, é personalizado. Próxima vez que eu voltar, eu quero aqui escrito, ó. Mais carnaval e aqui é louco da Viradouro. Vamos produzir um para você, tá? E aí E aí E aí E aí